Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de novembro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma palavra profética que foi dada ao pastor William Almeida. E essa palavra profética é muito parecida com aquilo que foi dado a Erin, com relação ao que está por acontecer nos Estados Unidos. E eu achei isso interessante, importante, confirmador, então desejei trazer aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Eu tenho que entregar o que Deus manda, e eu não vou me calar. Essa madrugada Deus me mostrava uma aflição muito grande sobre a terra. Escute, uma aflição muito grande, que as pessoas perdiam a visão, e o cérebro, a cabeça da pessoa, o couro, rachava e o sangue começava a escorrer. E eu dizia, o que é isso? E aquele anjo disse para mim, alerta a terra, que está havendo uma pandemia, uma praga pior do que a pandemia que passou. Que é tão terrível a infecção, que o couro humano vai rachar, e o sangue vai começar a sair pelos poros. É uma infecção que não tem remédio que vai matar, não tem remédio que vai dar fim. Não tem amuxilina, não tem medicação nenhuma que vai dar fim. Marque bem o que eu estou falando nessa tarde. É Deus que está falando. Cheira mal as narinas de Deus, o que a terra tem feito zombando o nome de Deus. Deus, ele não está, como diz, querido, brincando. Sabe por que ainda, querido, tem livramento nessa terra? Porque tem a igreja, que leva com sinceridade e está orando. Porque Deus já tinha acabado com tudo, pior do que Sodoma e Gomorra, ele já tinha destruído. Ele ainda não destruiu, porque tem você, tem um povo ainda que está levando, querido, no joelho ainda, querido, e pedindo a misericórdia de Deus. Mas está vindo algo terrível sobre a terra. Marque! Vocês estão vendo essa guerra aí? Deus me deu a visão. Ninguém acreditou. Tem um vídeo gravado, eu estou com ele aqui. Está nas plataformas, ninguém divulgou. E Deus disse que ia tocar na terra santa. Na terra santa, expandiria outras nações a guerra. O próximo alvo da destruição, pior do que as torres gêmeas que caíam nos Estados Unidos, vai acontecer nos Estados Unidos. Homens bombas que vão explodir, shoppings nos Estados Unidos. Que muitas vidas vão descer a sepultura. Eu vi o metrô dos Estados Unidos virando fumaça e pó. E depois de lá, não vai ser tão rápido assim. Depois que acalmar que tudo que eles tiver que fazer lá, o próximo alvo é o Brasil. Pode aguardar. Quem quiser aproveitar, tirar bastante foto do centro de São Paulo, aproveite bem. Aproveita! Eu estou falando que Deus está mandando. São Paulo vai ser o alvo. da destruição das pombas que vão, como diz, atingir. O maior centro financeiro do Brasil é São Paulo. Eles não vão tocar na primeira vez em Brasília. Eles vão começar em São Paulo. E depois chega lá em Brasília. Pode aguardar. Aquelas torres que tem em Brasília, do plenário, elas vão ao chão. Marque! Esta madrugada eu não dormi. Deus me dando esta visão e esta revelação. A terra vai gemer de uma forma que vocês não tem noção. Pessoas que aplaudiam as trevas, que comemorou o nome de Deus sendo escandalizado, vai gritar nas ruas pedindo socorro e vai ser tarde. Marque! Tem gente que pensa que é para amanhã, calma, calma, calma. Só que o Senhor dizia para mim, diga para a minha igreja, continuar orando e ungindo as suas casas. Porque a primeira vez que eu dei livramento, eu vou dar a segunda. Os meus eu vou livrar, Deus falou. Os meus eu vou guardar. Mas a minha justiça vai descer e vai descer com espada de morte na terra. Marque! Prepara os governantes que Deus não está brincando. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto